O Cinema Estação Net Rio, que é do Grupo Estação no Rio de Janeiro, está sofrendo um processo de despejo pelo Grupo Severiano Ribeiro, que é o grupo exibidor, dono da rede Kinoplex de cinemas. Nós estamos nos defendendo na justiça contra esse despejo, que a gente considera injusto e truculento e que agora, com as notícias que saíram, não só a gente, mas muita gente aqui no Rio também considera injusto, truculento, inadequado esse despejo. É por isso que a gente está lutando agora pelo cinema, pela história arquitetônica e urbanística da cidade. O interesse público que esse prédio representa para a cultura do Rio de Janeiro, para a ambiência da cidade, para a personalidade da cidade, isso também é importante de se lutar por. É isso que a gente está fazendo agora, chamando todo mundo para nos ajudar, para se manifestar, para apoiar, para assinar o manifesto que alguns fãs do Estação criaram, para virem as manifestações, pedindo à Prefeitura para nos ajudar com isso. É possível, através da Prefeitura, que a gente preserve tanto o prédio quanto a atividade. A gente está acreditando que isso ainda pode acontecer e o Rio de Janeiro não precise perder um dos seus últimos cinemas de rua em funcionamento. Viva a estação! 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 Viva a estação!